Eu sou tu gominola, eu sou tu gominola Ocito gomi, 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 gominola Eu sou tu gominola, eu sou tu gominola Um ciclo Gome, Gome dulce Gome, Gome Nola Olé! Gome, 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 Gome Nola Gome, Gome, Gome Nola Ba gain, ba douli fiesta bounding Ba douli fiesta, bem praise Bad Fix, prabullar Ba gain, ba douli fiesta, bem Bad Fix, prabullar Bmind, ba douli fiesta, bemsey Bad Tr lên horas Pop Eu sou da Gome Nola Eu sou teu gominola, pósito gomi, gomi, gomi gominola Eu sou teu gominola, pósito gomi, gomi, dulce gomi, gomi gominola Tres pesitos dulces Tres pesitos dulces Gomi, 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 gomi nola Gomi, 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 gomi nola Badain, badulifiesta, bandain, badulifiesta Bredin, maduli, fiesta, fiesta pop Bredin, maduli, fiesta Bambin, maduli, fiesta Bredin, maduli, fiesta, fiesta pop Eu sou tua gominola Eu sou tua gominola Cosito gomi, 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 gominola Eu sou tua gominola Eu sou tu Gominola Eu sou tu Gominola Eu sou tu Gomi Gomi Dulce Gomi Gominola Olé, olé Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop